Ricardo teve uma desenteria estomacal e foi até um pronto-socorro de um hospital. Como ele estava desidratado, teve que receber soro por via intravenosa. O equipamento foi regulado para gotejar X gotas a cada 30 segundos. Sabendo-se que esse número X é a solução da equação, aí você tem essa equação aqui, e que cada gota tem volume de 0,3 mililitros, pode-se afirmar que o volume de soro que Ricardo recebe em uma hora é de... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga o volume de soro que Ricardo recebe em uma hora. O que a gente sabe? A gente sabe que o equipamento utilizado foi regulado para gotejar X gotas a cada 30 segundos, e X é a solução dessa equação aqui. A gente sabe também que cada gota tem um volume de 0,3 mililitros. Então, determinando o número X de gotas, a gente vai ser capaz, fazendo algumas continhas, de determinar o volume de soro que Ricardo recebe em uma hora. A gente vai começar resolvendo essa equação aí, né? Essa equação é assim, o logaritmo de X na base 4 é igual ao logaritmo de 3 na base 2. A gente prefere trabalhar com logaritmos que tenham a mesma base. Então, eu vou utilizar aqui a mudança de base, ok? Eu vou colocar um traço de fração e vou mudar a base aqui para a base 2. Quem está em cima, que é o X, fica em cima e na nova base, que no caso é a base 2. Quem está embaixo, que é o 4, fica embaixo e na nova base, que é a base 2. Aí, do outro lado, eu tenho ainda o logaritmo de 3 na base 2. Pronto, agora está todo mundo na mesma base. E isso é bom, porque o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então, eu já tenho o 2 bem aqui. Esse 2 que está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E eu vou ficar com o logaritmo de X na base 2 igual a 2 vezes o logaritmo de 3 na base 2. Esse 2 que está aqui na frente multiplicando, ele pode vir aqui para cima na forma de expoente. Então, eu vou ficar com o logaritmo de X na base 2 igual ao logaritmo de 3. Esse 2 que está multiplicando, aparece aqui em cima como expoente. 3 elevado a 2 na base 2. Só que 3 elevado a 2 vale 9. Ótimo! Então, o logaritmo de X na base 2 é o mesmo logaritmo de 9 na base 2. Daí, a gente conclui que X é igual a 9. Então, já que o equipamento foi regulado para gotejar X gotas a cada 30 segundos, a gente pode concluir que ele foi regulado para gotejar 9 gotas, porque X vale 9, né? A cada 30 segundos. E 1 minuto? Ah, 1 minuto é 60 segundos. 1 minuto é o dobro, né? Então, 18 gotas por minuto. 60 segundos é 1 minuto. Como a gente quer saber em 1 hora, basta lembrar que 1 hora é 60 minutos. 1 hora é composta de 60 minutos. Então, é só multiplicar 60 vezes 18. Fazendo a multiplicação, encontro 1.080. Então, são 1.080 gotas a cada 60 minutos. Isto é, a cada hora. Ótimo! Mas, a gente já sabe que o volume de cada gota é 0,3 mililitros. Então, é só multiplicar. 1.080 vezes 0,3. Fazendo a multiplicação, a gente encontra 324. Então, essas 1.080 gotas correspondem a 324 mililitros. E o item correto é o item A de aprovação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!